Neurotoxoplasmose é uma outra patologia que é muito importante você saber reconhecer, mas o que é mais importante que você saber mais da neurotoxoplasmose é você saber o perfil do paciente que tem neurotoxoplasmose. Porque só pelo perfil e pela característica clínica é pra você já suspeitar de neurotoxoplasmose, a imagem vai só confirmar pra você, tá? Qual é o perfil clínico? Qual é o paciente que você pega e você diz, esse paciente deve ter neurotoxoplasmose? É o paciente geralmente sidético, ele tem síndrome de deficiência adquirida. Geralmente o paciente com HIV que tá descompensado, ele tá com CD4 lá embaixo, abaixo de 200, frequentemente abaixo de 100. E carga viral elevada e tal, mas o que importa mesmo é o CD4, então o paciente com a imunidade que tá derrubada, tá lá embaixo. E o detalhe, esse paciente abre um sintoma neurológico novo. O paciente com CD4 lá embaixo que faz sintoma neurológico novo, não importa qual seja, frequentemente é convulsão, às vezes é rebaixamento do nível de consciência, mas pode ser um déficit focal, simular um AVC, paciente com CD4 baixo, HIV positivo, CD4 lá embaixo, tá em sida, franca sida, que faz um AVC, você não deve pensar que esse AVC é porque uma placa da carótida embolizou, você vai pensar que seja por neurotoxoplasmose, que é a causa mais frequente de déficit neurológico novo nesse tipo de paciente. Então, ó, quando eu vou descendo, o que eu vejo na tomografia? Às vezes só o edema vasogênico. Compara esse lado aqui, eu sei que é sutil, mas compara esse lado com esse lado aqui. Olha que o cinza aqui é mais claro do que o cinza aqui. Repara que o córtex aqui fica muito mais destacado, ó, o córtex fica muito mais destacado do que o córtex daqui, porque o edema vasogênico, ele aumenta essa diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta, beleza? Entre o córtex e a parte mais da substância branca. Ah, João, beleza, então eu só vejo edema vasogênico na tomografia? Às vezes na tomografia, sim. E de graças a Deus se você conseguir ver edema vasogênico, porque às vezes não dá pra ver nem isso na tomografia, tá bom? Então a tomografia é o método ideal para as neuroinfecções? Não, é por isso que eu tô mostrando tanta ressonância pra vocês. Tô tentando enfiar na cabeça de vocês ressonância, porque a tomografia não é o método ideal. A gente tem que tirar água de pedra quando a gente tá falando em tomografia pra neuroinfecções, entender o que a gente vai esperar de cada patologia pra estar preparado, apesar de que nem sempre a gente vai ver alguma alteração. Então nessa aqui a gente era o sem contraste e quando você suspeitar, você vê edema vasogênico, se for multifocal então sempre injeta pra tentar entender por que esse edema vasogênico tá acontecendo. E aí se a gente forçar muita amizade, a gente vai ver um realcezinho periférico aqui, mas é uma amizade muito forçada mesmo. Deixa eu ver se em algum outro a gente consegue ver melhor o realce periférico. Acho que não tá muito fácil não. Então veja, eu injetei, o paciente injetou, ó, a artéria brilhando aqui, brilhando não, né? Hiperdência aqui por causa do realce, realçou. Mas não apareceu aquela lesão com realce nelar, que eu esperaria, tá? Porque na neurotoxoplasmose, o que que eu tenho? Eu tenho micro abscessos, eu tenho vários abscessos. Às vezes nem tão micro assim, às vezes são maiorzinhos. Então como é que o abscesso aparece? Você já sabe, lesão de realce nelar, sinal de líquido no centro, na periferia realça. Se eu faço em difusão, vai restringir a difusão. Então na TC é do mesmo jeito. Lesão com realce nelar, é demovasogênico. Pré-contraste, eu até vejo o limite da lesão, mas no pós-contraste esse limite acende ali, realça bastante. Então ó, outra tomografia. Nessa, a amizade tá um pouco menos forçada. Eu vejo aqui ó, isso não é um giro. Isso é a parede aqui do abscesso da neurotoxoplasmose. Ao redor é demovasogênico, no centro a lesão. Então ó, essa aqui tá menos forçada essa amizade, né? Tá um pouco menos forçada. Ainda tá forçada, mas tá um pouco menos. Eu vou pegar leve agora ó, as artériasinhas lá realçando. Agora eu vou pegar leve que eu vou mostrar na ressonância. Na ressonância vocês vão acreditar em mim. Essa ressonância é desse paciente ó. Então é demovasogênico e aqui é a lesão ó. Olha aqui, é demovasogênico e a lesão aqui. Beleza? Tinha também lá na fossa posterior, mas na tomografia tava muito mais difícil. E aí aqui ó, você começa a ver. Olha só as micro lesõezinhas de realce anelar. As micro lesõezinhas que tem o realce anelar, um hipersinal também na periferia. Nesse caso aqui, como eu tô num flare, isso aqui não é realce anelar. Isso aqui é só o hipersinal da periferia, do abscesso da neurotoxoplasmose. Assim como aqui é um T2, é também só hipersinal. Agora aqui é realce, porque aqui é um T1, porque o líquido num brilha. Pós-contraste. Em GT eu sei que é T1. Em GT eu sei que é T1. E aí eu vejo várias lesõezinhas arredondadas, que parecem um alvozinho, né? Tem um realce mais anelar. São típicos micro abscessos de neurotoxoplasmose. Veja como também são múltiplos. Acometem geralmente bastante o parínquima. Sem predileção. Acontece e pega todo o parínquima. Eventualmente, quando o abscesso é grande o suficiente, dá neurotoxoplasmose. Quando a lesão é grande o suficiente, a gente consegue ver que existe um nódulo mural excêntrico. Então, às vezes, quando é grande o suficiente, o realce periférico mostra um nódulo mural excêntrico. E isso é patoginomônico de neurotoxoplasmose, tá? Mas, na maioria das vezes, ele é pequeno demais para a gente conseguir enxergar. Isso aqui não é larva, igual na neulicicercose. É um nódulo mural mesmo. Não é larva, tá bom? É porque a distribuição dessa lesão do neurotoxoplasma é como se vai se distribuindo em camadas e acaba ficando com esse aspecto de nódulo mural. Então, aqui novamente, ó. Isso não é larva. É um nódulo mural excêntrico. E isso é patoginomônico. Você viu uma lesão? Pô, isso deve ser uma lesão de realce anelar. Tem um diferencial em místico. Mas eu tenho um nódulo mural excêntrico, neurotoxoplasmose. Beleza? Ó, tinha outras menorzinhas ali. Aqui. Outro exemplo. Realce anelar. E aqui, olha só que aspecto interessante, gente. Essas múltiplas camadas que eu falei para vocês de como a lesão vai se distribuindo no local que ela está cometendo. Isso aqui é muito de... A gente não vê esse aspecto todo dia, mas é um aspecto típico também da neurotoxoplasmose. Tchau. 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 Tchau.